Ravel CDs Pra que brigar se a gente não se larga mesmo Pra que todo esse desespero Se a gente sabe que na hora H Você desfaz as malas E tudo volta pro lugar Limpe esse rosto Engole o choro Apague a luz e vem deitar Que o melhor que a gente faz é se amar Apague a luz e vem deitar Desculpa a raiva na minha boca E você sabe no final das contas O resultado é mais amor e menos roupa Apague a luz e vem deitar A gente faz a bola a noite toda E para logo com essa briga boa O resultado é mais amor e menos roupa Pra que brigar se a gente não se larga mesmo Pra que todo esse desespero Se a gente sabe que na hora H Você desfaz as malas E tudo volta pro lugar Limpe esse rosto Limpe esse rosto Limpe esse rosto Engole o choro Apague a luz e vem deitar Que o melhor que a gente faz é se amar E o melhor que a gente faz é se amar Apague a luz e vem deitar Desculpa a raiva na minha boca Você sabe no final das contas O resultado é mais amor e menos roupa Apague a luz e vem deitar A gente faz a bola a noite toda E para logo com essa briga boa O resultado é mais amor e menos roupa O resultado é mais amor e menos roupa Apague a luz e vem deitar A gente faz a bola a noite toda E para logo com essa briga boa O mais amor e menos roupa Música que dói Sucesso Quem gostou faz barulho Quem gostou dá um gritou Música que dói Outra Música que dói Eu fui o último a saber Gidei amor Eu fui fiel Você com o outro Em um hotel Você me fez Perder o chão Foi traição Coração de osso Tudo cachorro é todo Você não vale nada E saia da minha casa Coração de osso Coração de osso Todo cachorro é todo Me ganhou todo esse tempo Eu jurando que era eu O dono do seu coração Me traia na minha cara Mas quem ama nunca vê Eu fui o último a saber Gidei amor Gidei amor Eu fui fiel Você com o outro Em um hotel Você me fez Perder o chão Foi traição Coração de osso Coração de osso Todo cachorro é todo Você não vale nada Saia da minha casa Coração de osso Todo cachorro é todo Você não vale nada E saia da minha casa Coração de osso Eu quero ouvir vocês Eu quero ouvir vocês Busca nova Repertório novo Canta, vai Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro Diz que adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijar umas quatro ou cinco bocas Com beijo que não tem gosto de beijos Aí não teve jeito Aí lembrou de mim Não teve jeito Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir Deixou na boquegada Lembrou da bocaceta Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber se alguém fez feito o que você tanto espera Eu era Eu era Aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperto Saber se alguém fez feito o que você tanto espera Eu era Eu era Eu era Eu sou nesse coração Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com a sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro Me diz que adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijar umas quatro ou cinco bocas Com um beijo que não tem gosto de beijos Aí lembrou de mim Não teve jeito Aí lembrou de mim Não teve jeito Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir Beijou Lembrou da bocaceta Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber se alguém fez feito o que você tanto espera Quero ouvir Eu era Eu era Aí você se lembra que a gente se completa E vai botar pra mim Se for um pouco esperta Saber se alguém fez feito o que você tanto espera Mais uma vez são vocês, mais uma vez Mais uma vez Beijou na bocaceta Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber se alguém fez feito Eu era Eu era Aí você se lembra E vai botar pra mim Se for um pouco esperta Saber se alguém fez feito o que você tanto espera Eu era Eu era Vocês ouviram esse coração Repertado em novo Amigo Se for feira Eu era Eu era Sofre daí que eu canto daqui Sinal de Léo Rios Tem mulher solteira aqui hoje Quero beijar na boca Sucesso Mais músicas novas pra vocês Repertório novo E quem tem de nós Pai Pra Diogo Dorado Sofre daí Ei papai Que eu e Léo canto daqui Essa foi Essa é vida Essa é vida Essa é vida Assim ó Sobraram As vacas As brigas E a separação Ficaram Os cacos de vidro E as flores no chão Se tivesse abaixado a voz Talvez hoje seríamos nós Um mês e quatro dias tentando Ela nada de mim atender Outras poucas foi desencanando Coração quase parou De tanto sofrer Meu refúgio foi mesa de pá Pra tentar te esquecer Ei Sentado Numa cadeira de aço Enferrujado e bebei Cada copo americano Enganava o meu sofrimento Achei que tivesse esquecido Eu tô nada naquela hora Até ver seu nome Escrito na lata de Coca-Cola Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Deu a saudade dela agora Ai, ai, ai Ai, ai, ai Um garçom joga essa lata fora Oh, Maldinho, essa dói Oh, Música Essa aqui é mais Dói mais do que cair de moto Acertou de novo Seu somente de coração Feira de Santana Mais uma vez, mais uma vez Mais uma vez, vai Tentá o cunho Desde quatro dias tentando Ela nada de mim atender Outras poucas foi desencanando Coração quase parou De tanto sofrer Meu refúgio foi mesa de pá Pra tentar te esquecer Eeeh, sentado Numa cadeira de aço Enferrujado e bebendo Cada copo americano Enganava o meu sofrimento Achei que eu tivesse esquecido A dona A daquela hora Até ver seu nome Escrito na lata de Coca-Cola Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Deu a saudade dela agora Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai A sua joga essa lata fora Ai, ai, ai Ai, ai, ai Deu a saudade dela agora Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai, ai A sua joga essa lata fora Saques e Felipe 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 A palma está bonita Olha ele Está um gato Vai, me feche da academia Ei, ai Eu achar Quem gostou dá um gritão Essa música é muito linda, cara Vitória Novo Show Ravel CDs Sucessou Vocês sabem essa aqui Vocês sabem demais Eu deixo de D. A sua geração Sem motivos algum Quando eu perguntei Aonde é que eu ia Desacreditei Fui tão fria Nem me ouvia só Dizia vai E que já não dava mais Eu quero ouvir vocês cada, vai Como não Se é separação De onde é o trovão Que anuncia quando a chuva vem Onde eu saí Sem me despedir Só porque eu achei que estava tudo bem Não me leve a mal Brigas de casal Como as outras todo mundo tem Se é pra te esquecer Como vou viver Se eu só tenho você e mais ninguém Não tenho nada além de amor pra te dar Mas trouxe flores se quiser pegar Escalina Ravelcides.com.br Quando eu perguntei Aonde é que eu ia Desacreditei Fui tão fria Nem me ouvia só Dizia vai E que já não dava mais E que já não dava mais Gata meus amores Quero ouvir, vai Como não Se é separação Jogue ao trovão Que anuncia quando a chuva vem Hoje eu vou sair Sem me despedir Só porque eu achei que estava tudo bem Não me leve a mal Brigas de casal Como as outras todo mundo tem Se é pra te esquecer Como vou viver Se eu só tenho você e mais ninguém Não tenho nada além de amor pra te dar Mas trouxe flores se quiser pegar Mas trouxe flores se quiser pegar Estaria assim Olha, eu sou casado Eu sei que estou errado Mas você me faz bem E não vamos alegrar Se ela já não me ama Com um beijo na boca Você disse, sou lindo Melodia minha roupa Se ela já não me ama Como antigamente E você me deseja Vai ser mais alto Pode ser mais alto Quero ouvir, Feira de Santana Querer Pra deixar a gente ainda mais arrepiado Joga a mão pra cima Canta, meus amores Se eu não fosse Pois tenho tanto medo De me arrepender Será se largo tudo E fico com você Se eu não fosse fiel Não fez a gente que estava Dentro de um motel Mas tenho tanto medo De me arrepender Será se largo tudo E fico com você E fico com você E fico com você E fico com você Se eu não fosse fiel Talvez a gente que estava Dentro de um motel Mas tenho tanto medo Mas tenho tanto medo De me arrepender Será se largo tudo E fico com você Mais uma vez Mais uma vez Se eu não fosse fiel Se eu não fosse fiel Quem gostou faz barulho Eu sabia que as ligações de amigas Não eram normais Que nem tinha soros Deus e poucos casual Eu sabia Eu sabia Que essa beleza Nunca foi de graça Trocava o seu nome Pra esconder Mel Rios Pra ficar gostoso Do cara de Santana Joga a mão pra cima Agarrava pra cima O copo pra cima A matinha Canta Irmã Sua cara maquiada Não me engana Por isso era boa Bandida Pra ir na falsa E Mentirosa Só falta te contar Sua cara maquiada Não me engana Por isso era boa Na cama E quanto mais bandida Mais o meu coração Te ama Eu sabia Quando a irmã É demais O santo Desconfia Eu sabia Disse que ia dormir Cedo Que grande mentira Eu sabia Alô, Vitorinha Eu sabia Eu sabia Que essa beleza Nunca foi de graça Trocava o seu nome Pra esconder a farsa Léo Batera gravando tudo ao vivo E aí os CDs Joga a mão pra cima Pela de Santana E bandida E bandida E a falsa E mentirosa No blog rosa Sua cara maquiada Não me engana Por isso era boa Bandida Pra ir na falsa E mentirosa Não falta te encontrar Sua cara maquiada Não me engana Por isso era boa Na cama E quanto mais bandida Mais o meu coração Te ama Cadê o gritão Das mulheres bandidas E olha Não adianta a mente Pra si mesmo Nós dois sabemos Que estamos presos Acorrentado No só sentimento Já me faz bem Olha Não adianta dizer Que acabou Que já me lembra Que foi seu amor Tem nada a ver Que foi isso Eu quero ouvir você Esperando Santana Cantando com a gente E fala Eu sei O teu orgulho Que te faz cegar Mas seu olhar Não consegue negar Que ainda vivo Pra ficar bonito Eu quero ouvir a frente O meu é fundão Todo mundo joga a mão pra cima Quero ouvir Que anda vinhendo E não tem jeito Você é E eu do que? Dizer pra todo mundo Que foi esquecido Que me jogou pra fora Da sua memória Ah, eu do que a minha falta Não tenha te perseguido Deixando ainda mais Meu coração partido Não ser desejante Está contigo agora Arrocha, arrocha, arrocha Arrocha, arrocha Arrocha, arrocha Arrocha, arrocha Arrocha, arrocha Arrocha, arrocha Fala sério O teu orgulho que te faz secar Mas seu olhar não consegui negar Que ainda vivo dentro do seu peito Só que tá apaixonado, quero ouvir Joga a mão pra cima, feira de centena Não tem jeito Vocês, vocês, quero ouvir, quero ouvir E eu duvido Depois de tanto amor que a gente tem vivido Dizer pra todo mundo que foi esquecido Que me jogou pra fora da sua memória Ai, eu duvido Que a minha falta não tenha te perseguido Deixando ainda mais meu coração batido Nossa desejante está contigo agora Ai, eu duvido Depois de tanto amor que a gente tem vivido Dizer pra todo mundo que foi esquecido Que me jogou pra fora da sua memória Eu duvido Que a minha falta não tenha te perseguido Deixando ainda mais meu coração batido Essa linda Não ser desejante está comigo agora Eu duvido Eu duvido Quem sabe solta a voz e canta Fera de Santana Como é que é? Se quiser partir Mais alto, fera Que delícia, que delícia E se me disser que não me quer mais Que estão mandando pro rapaz E pelo amor de Deus Canta bem alto que eu quero viver de Santana E eu vou me matar E me jogar ao mar E preciso Coloca o copo pra cima Quem tá comendo água A feira de Santana Canta aí Foi que eu não quis cuidar de mim Me deve mais Não soube do valor Mas eu quero outro alguém Que me ame também Que me dê carinho e me dê amor Coloca a mão aqui no coração Pra não machucar E a rocha aí Oh, paixão Se os homens de coração Em nome de rica e pimenta De unicação Coloca o pastor Avança no bar Avelcides.com.br Se quiser mais se eu não vou ver Eu não vou E com o novo amor Pensam em ti E se me dizer que não me quer mais Que estou amando outro rapaz E ver as mulheres solteiras E todas Que eu não vou me matar E me jogar ao mar Eu preciso Eu preciso saber Se tem alguém apaixonado aqui Joga a mão pra cima Pro lado e pro outro Canta aí Vai E foi Eu preciso saber Não quis cuidar de mim E me derrubar de mim Me deve mais Hoje eu quero Que me derrubar de mim Que me derrubar de mim E oi Tudo bem Há quanto tempo eu não te via Resolvi te visitar Resolvi te visitar Será que te assustei? Como é que é? Tava morrendo de saudade Gata, meus amores E logo a gente volta Na realidade De não estarmos juntos Sabe o que eu gosto Em sonhos? Paraluga, paralelo É que Bora, Jotinha Bora, Jotinha Bora, Jotinha Me dizer Não tem ninguém aqui Pra vocês me deixarem arrepiado Aflige o meio Fudão Jogando a mão pra cima Assim ó Só quem tá feliz Que vem curtindo Aldirão e Rios Que a Lovina Canta a fé De Santana Vim a sua roupa Caio bem Que o seu perfume É tão bom E um sorriso lindo Que só Enfim que eu reparei tudo Que a vida tá me estranhando Eu já te perdi uma vez Não fui TV Calderão Mais uma vez Mais uma vez Eu quero ouvir meus amores Canta comigo assim vai Oi Tudo bem Há quanto tempo eu não devia Resolvi te visitar Os teus sonhos Será que te assustei? Tava morrendo de saudade E logo a gente volta pra realidade De não estarmos juntos Sabe o que eu gosto em sonhos Sabe o que eu gosto em sonhos Ai que vontade de estar aí com vocês meus amores É que você e não tem E não tem ninguém aqui A minha banda baixinha Quero ouvir mais uma vez Jovem de Santana Esporfeira todo mundo Terça-feira Não tô acreditando nisso Canta, meus amores, vocês comigo Canta, canta Hoje eu que parei Vim que a sua roupa caiu em vez E sobrevivei E sobrevivei Vim que eu que parei tudo Deve tá me estranhando Eu já te perdi uma vez Não posso te perder de novo Hoje eu que parei no seu Vim que a sua roupa caiu bem E o seu perfume Coisa linda, chora não E o sorriso lindo que só Vim que eu que parei tudo Deve tá me estranhando Eu já te perdi uma vez Não posso te perder de novo Tem mulher apaixonada aí não grita Ronaldinho Mais um do nosso CD Dos homens sem coração E essa emoção Sofre daí que eu canto daqui Só sofre de amor que não tem dinheiro pra beber E falou que era verdadeiro O que você sentia por mim Que a nossa história não teria fim Que a nossa história não teria fim Que eu acreditei Na verdade só mentiu pra mim Lindas Me iludiu, feriu meu coração Me dei de cara como a solidão Eu só me machuquei Saí de casa, entrei no bar Sentei a mesa Pedi um misto e uma cerveja E também sozinho Obrigado, meu amor Em cada gole eu me dava Minha tristeza Quando olhei em outra mesa O Diogo Dourado O Diogo Dourado É, ele estava ali Como é que é, como é que é, feira E sendo Yeah E me olhou sanguindo Nem sequer notou O sofrimento meu Os meus beijos E meu desejo Saí de casa, entrei no bar Sentei a mesa Pedi um whisky Na cerveja E tomei sozinho Gata, meus amores Em cada gole eu me dava Minha tristeza Quando olhei em outra mesa Me mostra de orgulho Pela de Chantanã Só vocês, só vocês E sendo Yeah, Jantão E me olhou Sorrindo Nem sequer notou O sofrimento meu Os meus beijos Meus beijos Meus desejos Pra você Foi tudo normal Já me esqueceu E sendo E sendo Amada E me olhou Sorrindo Nem sequer notou O sofrimento meu Os meus beijos Os meus beijos Meus desejos Pra você Pra você Foi tudo normal Já me esqueceu Quem gostou Faz barulho Mas quando você Decanta Naldinho E até pra machucar Os corações Feira de Santana Eu passei na lança Celulares Dermafim de saúde Bora em suplemento Detalcle Se eu tivesse a chance De te amar de novo Que delícia Feira de Santana E você Mudou a atitude O modo de pensar Quando está com esse cara Não quer nem falar Porque Ele não te ama Não te faz feliz Isso não é amor Que você tanto quis Eu quero ouvir, quero ouvir Deixa esse cara Deixa esse cara Ele não te ama Ele não te quer Deixa esse cara Ele não te quer Deixa esse cara Deixa esse cara Duvido que te ame Como eu te amava Você merece ser a mulher Mais amada Deixa esse cara Deixa esse cara Ele não te ama Ele não vale nada Ele só te usa Como degrau de escada Deixa esse cara Deixa esse cara O que eu te amava Só sofre de paixão Quem não tem dinheiro Pra comer água Se os homens tem coração Feira de Santana Quem machuca É não Outro Quem gostou Dá um grito Sofre daí que eu canto Nem disse adeus Nem disse adeus Com coragem de olhar nos olhos Só agora descobri Que estava tudo terminado E não falou pra mim Nem disse adeus Nem disse adeus Nem sequer uma palavra E eu te asseguro Que você não me esqueceu E mais do que procuro E não E deixe meu coração Quem tá comendo água Coloca a garrafa pra cima A latinha pra cima O copo pra cima Canta E vai ser Quando te tocar Vai ver Quem ainda me ama Vai o que? Vai o que? Quando procurar amor Em outra cama Mas você vai chorar Quando se tocar Vai ver Quem ainda me ama Quero ouvir Quando procurar amor Em outra cama Quem gostou Dá um grito Não riu Sucesso Pera, me pera Cansadora cantando Cumbica assim, ó Canta Ser feliz Se você tá do lado Eu me sinto tão bem Você sempre me ganha Na manhã Que mistério você tem Canta Feira de Santana Mais de uma semana Só falta você me chamar Pra eu fugir com você Mudei meu status Já tô namorando Antes de você me aceitar Só quem tá feliz Tira o pé do chão Tira o pé do chão Tira o pé do chão Canta Feira de Santana Eu não sei mais Quero te amar Cada vez mais O que na vida Ninguém fez Você fez em mim Porque te amo Eu não sei mais Te amar Cada vez mais O que na vida Ninguém fez Você fez em mim Seus homens e coração Oh, paixão Balando é longe Bora Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Eu quero ouvir Quero ouvir vocês Canta Ser feliz pra mim Não custa caro Se você tá do meu lado Eu me sinto tão bem Você sempre me ganha Na manhã Que o sério você tem Bora, Riquet Alumei as malas Mais uma semana Só falta você me chamar E ver meu status Eu quero ouvir minha banda baixinho Eu quero ouvir minha banda baixinho Todo mundo Já te assumir pro Brasil Feira de Santana me mata Vai De orgulho Joga a mão pra cima Canta bem alto Eu não sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de mim Canta mais alto Meus amores Porque te amo Eu não sei mais Te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Baixinho, baixinho Minha banda Baixinho Eu quero ouvir vocês Eu quero ouvir vocês Porque te amo Quero te amar cada vez mais Quero te amar cada vez mais Você fez em menos Bora, nega, um beijo Só sobre cima do sonho Isso é Naldinho e Léo e Léo e Léo Tem mulher solteira aqui hoje Ai meu Deus do céu E nunca mais Eu vou querer dizer Te amo E não dá mais Eu vou embora Vou pra longe Só pra nunca mais Ouvir falar seu nome E joguei fora as coisas que deixei pra trás Esqueça o meu telefone Não me ligue mais E suas vozes eu rasguei E joguei fora Lembranças desse amor Escuta a memória Se eu sofri Foi por amor E já passou Hoje eu não sinto mais nada Se eu chorei Não vou negar E por amar Pra ficar bonito A galera do fundão Do meio da frente Solta a voz de canta E nunca mais Que delícia Feira de Santana E nunca mais Eu vou querer dizer Te amo E não dá mais Eu vou embora Vou pra longe Só pra nunca mais Ouvir falar seu nome Eu joguei fora as coisas que deixei pra trás Esqueça o meu telefone Não me ligue mais E suas vozes eu rasguei E joguei fora Lembranças desse amor Escuta a memória Se eu sofri Foi por amor E já passou Hoje eu não sinto mais nada Se eu chorar Se eu chorar E não vou negar E por amar As mulheres que estão afim de beijar na boca Cantei E nunca mais E nunca mais Eu vou querer dizer Te amo E não dá mais Eu vou embora Vou pra longe Só pra nunca mais Ouvir falar seu nome E nunca mais E nunca mais Vai me ouvir Falar seu nome E nunca mais Eu vou querer dizer Te amo E não dá mais Eu vou embora Vou pra longe Só pra nunca mais Só pra nunca mais Ouvir falar seu nome Só pra nunca mais Ouvir falar seu nome Noite fria É madrugada Estou aqui Sozinho Pensando Por que se foi? Por que não estar aqui? Estou chorando Sofrendo tanto E lamentando Sem entender Por que eu amo você Não quero te perder Parece para meu parceiro Gil Pois eu acreditei Que você está aqui Quem tá apaixonado Quem tá aí? Quem tá apaixonado E diz Que você está aqui Eu vou embora Eu vou embora Eu sou tudo Mas tudo que eu imaginei É realidade Desse amor Que eu fiz pra mim Tudo foi engano Olha dentro dos meus olhos E fala que sou seu amor E fala que sou seu amor Eu amei Eu amei Mas não vou E procurar esse amor Chega de me entregar a quem Não merece nem mais Não merece nem mais O meu sorriso Canta, canta assim vai Eu amei Mas não tive O mesmo amor Que eu te dei Vou sair por aí Andar Vou gritar E sou livre Canta, canta assim vai Canta, canta assim vai Canta, canta assim vai E não sou mais de ninguém Canta, canta assim vai Pois me libertei Coragem eu criei Não ligo mais para o amor Não sou de ninguém E vou ficar também Pois compromisso não quero Com nenhum outro amor Não sou de ninguém Pois me libertei Coragem eu criei Eu senti aqui o perfume Esse é bom Não sou de ninguém E vou ficar também Pois compromisso não quero Com nenhum outro amor E só me beijar Sem me apegar A ninguém Quem gostou faz barulho Tudo que eu sempre quis Me faz sorrir Quero ouvir Quero ouvir Seu corpo, sua pele macia Se eu chego em mim São coisas que ninguém sabe Só quem te ama sou eu E sozinho E sozinho fico te esperando Sufocado na maldita Solidão Quero ouvir quem sabe Canta aí vai Coração Canta meus amores Vem me Vem me Preciso ser feliz E faz tanto frio Tá tão vazio Tá tão vazio Sem você Sem você Não quero estar E sozinho Volta pra mim Volta pra mim Seus homens e corações Celadinho Alguém Sofre daí Que eu canto daqui Volta pra baixo Ele Leonardo Deixou mensagem no meu celular Me avisando que ela chegou A portaria já vai liberar Primeiro andar Apartamento 102 Atrás da porta Um espelho e um batom Só retocando Que já estava bom Morrendo de ansiedade Na cara a verdade Um dia inteiro Sobra nós dois Já desliguei Até meu celular Tá cancelada Minha reunião Onde soltou do seu Sem divisão Como prova de amor Já desliguei Até meu celular Tá cancelada Minha reunião Onde soltou do seu Sem divisão Como prova de amor Oh, música Soltou desse coração Feira de Santana Sofre daí Que eu canto daqui Agora meu parceiro Alã Celulares Quem gostou Não gritou Essa aqui vocês conhecem Eu vou pra baixo Eu queria que fosse assim Te dei tanto tempo De que de meu lado Você esperou Seu mundo parar Nem me perguntou Só que o amor Ai meu Deus do céu E pra lembrar de mim Pegue uma foto Tem uma carta que te escreve Pra lembrar de mim Se troca no ponto Pra lembrar das noites que tive E pra lembrar de mim Pegue uma foto Tem uma carta que te escreve Pra lembrar de mim Se troca no ponto Pra lembrar das noites que tive E pra lembrar de mim Será que tem uma tia Eu vou pra lembrar de mim Será que não é ouvido Os homens sem coração Oh, paixão Os homens sem coração Quem gostou faz barulho Canta mais alto Feira, vai Onde é que você está Há quanto tempo Que a gente não se fala Oi E aí Fiquei sabendo Que vai se casar Na cidade Alô, Sandrinho Meu chafé apaixonado Parabéns Quero ouvir, quero ouvir Nem tô Só brincando Você vai se casar Diga que é mentira ou brincadeira Parabéns, parceiro Ibo Zé a preta Me diga E se esse cara não cuidar de você Não te fazer feliz Só fazer você sofrer Você sofrer Confesso Confesso Para de vaga e fala que o seu amor sou eu Achei que com o tempo a gente ia se acertar Já era Tem leite derramado Não tem mais o que fazer Fui meio orgulhoso E foi melhor assim Mesmo sofrendo Vou dizer Felicidades pra você Ai meu Deus do céu Essa que é pra enfiar o chifre na terra E sai arado Rio de Pimenta Oh paixão Felicidades pra você Sei que estou parado nesse posto há mais de uma hora Minha atitude é suspeita Mas escute agora É que eu marquei com ela aqui Aguenta mais um pouco que ela deve estar chegando aí E pensando Eu tô achando que ela vem e vem E eu só tenho essa nota de sei Tudo que eu tinha pra gastar com ela Alô Alô Frentista Esse segundo vou gastar com álcool Me tira da reserva Pois só fez o carro Os outros noventa Deixa pra eu beber Até ela aparecer Alô Frentista Esse segundo vou gastar com álcool Me tira da reserva Pois só fez o carro Os outros noventa Deixa pra eu beber Até ela aparecer Alô Frentista Alô Frentista Academia Vibe Fitch Meu parceiro Felipe Conexão Estúdio Gravando tudo ao vivo E pensando Eu tô achando que ela vem e vem E eu só tenho essa nota de sei Tudo que eu tinha pra gastar Quem tá com o copo Coloca pra cima Alô Você tira Esse segundo vou gastar com álcool Me tira da reserva Pois só fez o carro Bora, Rick, Primento R.P. D.T.N. Mendo Esse segundo vou gastar com álcool Me tira da reserva Pois só fez o carro Os outros noventa Deixa pra eu beber Canta, Johnny Cássio Canta, Johnny Cássio Canta, Johnny Cássio Canta, Johnny Cássio Esse segundo vou gastar com álcool Mentira da reserva Mentira da reserva Pois só fez o carro Os outros noventa Deixa pra eu beber Até ela aparecer Alô Tá tudo bagunçado Eu nunca imaginei Estaria assim Olha, eu sou casado Eu sei que estou é gado Mas você me faz bem E não vamos além Quero ouvir Se ela já na minha corda Com um beijo na boca Você diz que sou lindo Elogia a minha roupa Se ela já não me ama Como antigamente E você me deseja E só pensa Eu quero ouvir vocês cantando com a gente Querer Tem que ser mais alto Você tá tirando minha cabeça Do lugar Canta, Fena de Centena Pois tenho tanto medo De me arrepender Terá silado tudo E fico com você Se eu não fosse fiel Alvendo a gente está Dentro de uma fé Pois tenho tanto medo De me arrepender Terá silado tudo E fico com você Canta-se, vai, canta-se, vai Se eu não fosse fiel Talvez a gente saiba Dentro de um motel Mas tenho tanto medo De me arrepender Terá silado tudo E fico com você Oh, parcial Se eu não fosse fiel Talvez achei que estava Dentro de um motel Mas tenho tanto medo Será que me arrepender Será que largo tudo E fico com você Se eu não fosse fiel Se eu não fosse fiel Se eu não fosse fiel Obrigado, filha de satana Se eu não fosse fiel Oh, Naldinho Deixa eu cantar só mais uma Só mais uma Por favor Pra vocês Só mais uma Agora eu quero todo mundo Cantando essa música comigo, viu Eu quero todo mundo aqui Com a mão pra cima Aqui meu empresário Rick Pimenta De Unicast Você vai filmar esse momento Agora a nossa saideira Nos teclados Laron, meu parceiro Tamo junto Obrigado, meu irmão Eric Stone Laron Jão Obrigado, Fera de Santana Canta bem alto, Fera Canta bem alto, Fera É pra deixar a gente Ainda mais arrepiado Canta mais alto Quero ouvir Ai, que delícia É muito bom, Naldinho Eu sabia Que as ligações de amigas Não eram normais Que mentia Sobre os dedos Agora a bolinha pra Luções Eu sabia Eu sabia Que essa beleza Nunca foi de graça Tentava o seu nome Pra esconder a faça Que brincadeira sem graça Joga a mão pra cima Que querida Um tchau pra gente Joga aí, querida E bandida Mentirosa Sua cara maquiada Não me engana Por isso era Boa bandida Traia a faça E mentira Só pode eu te engordar Sua cara maquiada Não me engana Por isso era Boa bandida E quanto mais Boa bandida Meu coração Eu te amo Só quem gostou Jega a mão pra cima Não, tchau pra gente Tira o pé do chão 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 Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Beijão Tchau, tchau, tchau Obrigado, velho, do chão Tchau, tchau, tchau Obrigado Deus Até a próxima Valeu, Naldinho Beijo, 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 beijo Tchau, 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 tchau Muito obrigado meus amores Deus abençoe vocês Até a próxima, tchau, feira Era uma fim de saúde, mora em suplemento De tal clima Balança no país Meu prefeito José Ronaldo de Carvalho Muito obrigado Prefeitura Municipal de Feira Santana Tô sofrendo, parceiro Continua, traíra, faça e mentirosa Só falta te encontrar E deixa esse cara Muito obrigado meus amores Deus abençoe a cada um de vocês Obrigado meu Deus A festa não para, a festa continua Falta cinco dias de festa ainda Para o meu fim, tire-se Quem gostou, joga a mão pra cima Não, tchau, 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 tchau Tchau Beijão Tchau, feira Tchau 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 Tchau